Uma festa, uma noite, um canto. Lançamento do DVD Canto de Sião, Renascer Praise 18, que traz cânticos de louvor e adoração a Deus. Um momento único e inesquecível que para sempre será lembrado. Esse CD, ele é muito especial em toda a sua concepção. Ele vem coroar a primeira marcha para Jesus em Israel. No lugar onde Jesus foi crucificado, rejeitado, ali a marcha foi oficializada. E o CD foi gravado nesse momento. Hoje, a marcha para Jesus faz parte do calendário do Estado de Israel. Então é um canto de Sião, vitória. A partir de agora, todos poderão levar para casa esse poder que transforma, restitui, edifica e restaura. Anos de Conquistas, Tim Tim, Copo Personalizado, Renascer Praise 18, Canto de Sião e Universal. Anos de Conquistas, Anos de Vitórias, não é mesmo? Após o resto é um ambiente mais do que especial. É, nós já estamos vivendo uma noite muito, muito especial. E a expectativa de nós assistirmos o DVD, que está excepcional, gravado em Israel. Então o coração está batendo forte. As pessoas vão matar a curiosidade, vão ver a qualidade daquilo que foi produzido em Israel. E também a maneira como ele foi trabalhado. Então eu acredito que vai atender a expectativa. Foi um grande sucesso no Rio de Janeiro e deverá ser hoje também. Em uma premiere super especial, convidados e a imprensa puderam conferir um pequeno trecho desse trabalho produzido com maestria. O 18, ele significa a vida, é o número da vida no judaísmo. É um número muito especial. Então poder gravar o Renascer Praise 18 em Israel, realmente é remetendo a vida, que é essa vida que a gente quer que invada cada uma das pessoas, que é a grande mensagem do Renascer Praise. Ele realmente tem uma história com o Evangelho. O que a gente tem mais é que desfrutar de tudo isso, em alta qualidade, com esse DVD lindíssimo. Não poderíamos deixar de estar em um lugar como esse, um DVD como esse, um projeto da Bispa Sônia, da Apóstola Esteve, da mãe e do pai. É uma honra, esse Ministério da Bispa me influencia desde o início. As canções, hoje eu estava lembrando de dia de Eu sei que estás comigo, Senhor. Então assim, é uma grande referência para mim, é uma grande honra estar aqui, estou muito feliz. Essa noite é uma noite que representa muito, acho que para todos nós que acreditamos em Jesus e levamos isso a sério no dia a dia, porque falar em Jesus hoje em dia pode ser cafona para muita gente, mas para nós não, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do bom dia, do boa tarde, do boa noite. E para mim, assim, todos os louvores são muito especiais. Eu entro na Tua presença, para receber o Seu poder. Uma noite de conquistas, de exaltar o nome do Senhor, agradecer e louvar a Deus por cada passo do Grupo de Louvor Renascer Praise. A cada ano que passa, o Renascer Praise tem se consolidado em 18 CDs, DVDs e para mim é uma alegria muito grande poder ter participado de tantos DVDs, é o começo do meu ministério, então eu estou super feliz. Elias, você veio com uma composição que já está na boca de todo mundo, Rede Gospel, Tocando em Peso, uma música que emociona, que traz realmente o poder da restituição. O que você me fala? Primeiramente, isso é o resultado em que a gente tem se alimentado no altar, através do apóstolo Estevam, a bispa Sônia. E o que a gente recebe do céu é nada mais do reflexo, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo carinho que está tendo com a gente, a bispa Sônia, o apóstolo Estevam. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelas composições, todas as composições são maravilhosas, todas. De bem com a vida, hoje eu estou no lançamento do Renascer Praise 18, Canto de Sião, aqui no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, com direito a tapete vermelho, um clima super glamuroso, o bispa Sônia já está aqui, junto com o apóstolo, tirando fotos, todo o Renascer Praise, a imprensa aqui em peso. Você pode ver um pouquinho em cada uma das cenas, a alegria, a satisfação. Nós estávamos ali numa paz que excede todo entendimento. E é isso que nós queremos que esse DVD leve a cada uma das casas, dos lares, aonde ele estiver, que ele leve essa mensagem que antes de tudo invadiu a nossa casa, os nossos corações. Cada um de nós, eu acho que está representando 100, 150, 200, 500 pessoas, né? Sei lá quantas pessoas nós estamos aqui representando. E eu quero dizer para vocês que é muito bom andar com vocês todos esses anos. E parabéns pelo Renascer Praise 18. O trabalho está lindíssimo. O Renascer Praise 18, ele tem objetivos superiores. Ele tem objetivos que nós, desde o início, desde o primeiro, nós lutamos e batalhamos, para que ele pudesse levar esta essência e para que ele pudesse passar, através do canto, aquilo que há no nosso coração. Com certeza um cântico de vitória, uma noite marcante. A promessa de vida que levará para cada lar e cada família desse Brasil, imagens e sons que aquecem os corações. Amém. 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 Obrigado.